Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com o que eu tô aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet. Que besta! Todo dia a mesma coisa. Olha, meu povo! Olha com o que eu tô aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet. Todo dia! Todo dia! Por que que uma vinda mais enjoada? Será que o povo fala isso? Fala o quê? Será? Todo dia a mesma coisa. Se o povo falar isso, eu vou ficar zangada com eles. O problema é seu. É não, pai? Gente do céu! Pessoal, eu só tô passando aqui para agradecer o carinho de vocês e dizer que a entrega dos peixes foi um sucesso. Que peixe! O peixe que nós entregamos pro povo, o peixe da Semana Santa. Que peixe! O peixe que a gente prometeu e entregou. A gente quem? Eu e a senhora. Eu mesmo não, não tenho nenhuma piaba pra eu comer. Pior pra dar peixe aos outros. É cada uma. A gente não entregou o peixe, não, mãe? Não! Ô, gente! Foi a senhora! Foram duas carretas de peixes que eu e minha mãe fez a distribuição para toda a região daqui e da cidade de Itajuna, Colônia. Ainda tem um dia de oratório, valeu, minha Nossa Senhora! E quero dizer pra vocês que vem mais alegria aí. Vem mais alegria aí. Vocês podem falar o quê, Adriana? Eu quero dizer pra vocês que serão distribuídos aqui na cidade de Itajuna, oito mil ovos de Páscoa. Eu e minha mãe... Ô, Santa Luzia, perdoa essa dor, né? Eu e minha mãe, nós vamos fazer essa distribuição. Foram os ovos de Páscoa que nós compramos, vamos entregar pra todos vocês. Eu não comprei um ovo de Páscoa pra eu comer e tirar pra dar o povo. Só se eu fosse doida. Onde é que ela vai seguir? Não coloca isso aí agora, não, até eu terminar aqui o vídeo, senão vai fazer... Vai fazer uma diferença ali, o povo não vai escutar nada, pai. Deixa eu ver. Desliga ali um pouquinho, deixa eu ver. Mas a senhora não tem que ver, que tem que ver só eu que tô gravando. Só eu que tô gravando. Ai, que pesquinha boa. É? Ela ligou ali o ventilador, gente. Olha como é que vai passar o barulho aí, viu? Pois é, pessoal! Então, será entregue oito mil ovos de Páscoa pra todos vocês. Casa com família maior, a gente vai dar de dois a três ovos de Páscoa. Uns ovos aí de cinco quilos cada um. Eu e minha mãe, nós mandamos confeccionar. Especialmente pra todos os seus seguidores do canal Sales e Sales. Quem, Deus Pai, conta tanta mentira. Ainda sai de lá na casa da porra pra resolver o quarto. Vai de modinho relatório, conta mentira. Olha o que é que seu Radiolilson tá falando, ó. Muito bem, seu Radiolilson. Radiolilson. É, Radiolilson o nome dele. Olha o que é que ele tá falando. Adriana, você não tem vergonha na cara, em plena Semana Santa, você mentindo em frente ao oratório, dona Nair? Tome, tome. Como é que seu Radiolilson? Radiolilson é. É, Deus quiser, muitos anos de saúde a ele. Ela é assim mesmo, seu Radiolilson. O resto eu não sei dizer. Oxe, oxe. Chega do Pai. Traga um copo de água aí. Radiolilson. Não, eu não sei dizer, eu digo seu Radiol. Ele já sabe que é ele. Pois é. Ô, meu Deus do céu. Olha o que é que dona Inês tá falando ali, ó. Adriana, hoje é sexta-feira santa. Santa. E é pecado mentir em frente a um oratório. Você vai virar uma mula sem cabeça. Como é o nome dela? Dona Inês. Ô, dona Inês. Deus te dê muitos anos de vida. Meu Deus. E olha só ela virar essa mula sem cabeça. Ô, dona Inês, mas eu não tô mentindo, não. Eu e minha mãe, nós vamos fazer a entrega desses ovos da Páscoa, sim. Eu não tenho ovo da Páscoa pra comer. Os ovos já estão comprados. Estão aqui na garagem da nossa casa. Eu tive que tirar a nossa Hilux daqui de dentro da garagem. Pra gente comprar. E Hilux? A nossa que a gente comprou. E o que é que tem aí pra botar aí dentro? Os ovos de Páscoa. Que todo mundo tem ovo de galinha pra comer. E ovo de Páscoa. Tá bem, Santa. E dizer pra todos vocês, fãs do canal Sales e Sales, que a entrega do peixe foi maravilhosa. Foi um sucesso. Minha mãe ficou feliz. Eu fiquei feliz. Nós entregamos. O pessoal que recebeu o peixe ficou feliz também. Que peixe. Que nem merece todos os presentes pra gente comer. Que trouxe sim. Que peixe. Pessoal, ao final do mês, desse mês de abril, Eu quero convidar todos vocês que são fãs, que são seguidores do nosso canal a vir a um churrasco aqui na nossa casa. Eu estarei patrocinando. Eu estarei patrocinando. Só um minutinho que eu vou desligar isso aqui rapidinho. Que eu já tô terminando. Ele não tá doido. Eu estarei patrocinando. Fez a viagem deles aqui. Esse churrasco pra todos vocês. E sei que vocês vão ficar felizes. Não se... Olha, nossa. Olha. Vocês que moram longe, não se preocupem com a passagem que eu e minha mãe, nós compramos. Eu não. Eu não tenho dinheiro pra mim comprar um pão de manhã pra tomar café. Calma. Deixa eu explicar o povo. A senhora me atropela. Eu não sou carro pra lhe atropelar. Ah, Maria. Quem atropela as pessoas é carro. Atropela a minha fala que eu ia dizer pro povo. Então, gente, eu e minha mãe, como nós compramos uma aviação. E o nome dessa aviação agora é a aviação Sales. Vocês veem um avião grandão. As cores é branca e vermelha. Esses aviões são meus e da minha mãe. Eu mesmo não. Eu não tenho um avião de papel. Pior de avião de verdade. Vocês que moram longe, vocês vão vir nos nossos aviões. E nós vamos mandar o dinheiro pra todos vocês também. Pra vocês virem a ter esse churrasco. O churrasco será dado em nome do canal Sales e Sales. Pra todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Certo? Nós vamos matar muitas novilhas. É pra o churrasco ser maravilhoso. Não faltar nada pra vocês. Tá bom? Eu só tenho que agradecer a cada inscrito. Eu e minha mãe. A cada inscrito desse canal. Então, vamos que vamos. Viu, gente? Continuem se inscrevendo no nosso canal. Que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e Vovó Naí. Siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales. Eu nunca menti, mãe, na minha vida. Você podia dizer. Nunca. O canal de Adriana Mentirosa. Podia votar sim. Pessoal, ontem eu recebi muitas mensagens. Que foi primeiro de abril. No primeiro de abril. E as pessoas falando assim. Cadê Dona Naí Mentirosa e Adriana Mentirosa? Eu quero dizer pras pessoas. Que nem eu e nem mãe andam mentindo. Nós duas a gente no meio. Eu não sou mentirosa. Agora você. Você é mentirosa. É toda hora. É toda história. Ô, gente. Beijinho grande e carinhoso, meus amores. Fique com Deus. Que Deus continue nos abençoando. Nos livrando e nos protegendo. Nos protegendo. Eu não sei nem falar. Qual é errado? E vamos que vamos.